Ok, isso aqui já vai de base. Vimba. Saudades da minha cidade que eu nem aproveitei ainda. Aqui vai outra. Vimba também. Espero que você fique muito forte depois viu Cronos, porque... Perdi duas cidades aqui pra gente pegar você. Ok... 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 Tá aqui o Comédia né? Veja minha fúria direta! Apenas a companhia! Com esse alívio já pode ficar aqui em Chão de Saga do Povo. Sim, meu irmão! Muito bem! Escreve-os! Projeto na besta! Com o Gal Malas! Se vier para cima, porra! Gal Malas! Rua! Rua! Glória ao espelho! Com a empresa! A catasla! Atchooch! ...to battle! ...to atraso no target! ...to atraso! ...to atraso! ...to atraso! Entendeu? Yes, General. A Constração! Estão prontos! Eu não tenho medo de nada! Para o Emperor! Para o Sigma! Para ele! Pega! Pega! A luta vai retratar! Pronto! Sim senhor, rapidamente! Pode, não é? Saia! Pode, não é? Pela... É só o meu! De�ia o meu... Figma... Azeite! Sim, General! Para o Warhammer! Agora a gente... Agora é por todas as condições acertadas. FIER! SIGMAR guida nos. Enraje! Finisar! Atta a velocidade! Quickly! Enraje! Halt a drive! SIGMAR! O império é o seu! O Sigma nos guia! Precisa para a batalha! O Sigma nos guia! Eu gosto mais de usar milícia livre para perseguir. Chega esse pós-batalha aqui, só mandar ela sair correndo atrás de alguma coisa e ela começa a ficar atirando até chegar perto. Ainda mais agora que os prazeres estão machucando mais, né? Esse, para mim, é o melhor uso de milícia livre. É o pós-batalha, não é nem o durante. Ele é fugir com certeza, não dá para alcançar ele. Mas é uma excelente batalha, perdeu quase ninguém. Super tranquilinha. Tá, pega ouro, que eu vou precisar de ouro. O pós-batalha do Sigma. Enquanto nosso amiguinho passarinho estiver aqui em cima. Por Sigma! Por Sigma! Por Sigma! Esparada Atormentador. Aqueles que sofreram o ferimento da lâmina dentada da Esparada Atormentador não conhecerão somente a dor, sua própria mente será destruída por alguns terríveis. Possível ataque de magia, habilidade de Esparada Atormentador. Altar de Guerra de Sigmar. Altar de Guerra de Sigmar. O altar exibe um proeminente e nobre grifo portão do Galmaraz. Um martelo de Sigmar e um emblema de força e união imperial. As Lâminas de Manan. Um poderoso grupo mercenário jurado a defender os lords mercantes de Marimburgo. Embora seja improvável que qualquer um sem ser Edvard van der Kral consiga manter ele servindo. As Balas de Prata. Espingardeiros. É lançada uma salivada de projéteis perfurantes com estrondo. Os Lobos Brancos. Caçadores. O Lobo Branco é um símbolo adequado para Ulrich, o Deus da Batalha e Patrona da Infantaria Versace de Mindenheim. Volkmar, o Grimm! Um Altar de Tanque de Guerra aqui, inclusive. Depois que eu vou ganhar. Level 20. A fura e ímpeto implacáveis do martelo são canalizados para defender o portador deste selo. 10% de assistência projéteis. Põe isso daqui de presença reconfortante. A presença desse senhor dá certa calma aos seus seguidores, diminuindo o pânico e as deserções. Mais 10% de desgaste por qualquer tipo. 6. 6. 7. 8. 8. 11. 11. 12. 9. 10. 12. Eu tenho os Cavaleiros também de Taal aqui, porque esse cara é dos Cleansing Flames também, né? É, então dá pra colocar Cedimento 9 pra ele depois. Sudemburgo, ainda não sei o que eu vou colocar nesse level 3, eu tô bem pensativo na verdade. Enquanto não tiver a Forge, não vai adiantar colocar nada essas coisas aqui. Eu acho que eu vou colocar esse daqui, velho. O Santuário de Taal. Os altares para Taal são habitações rústicas, pequenas construções circulares com telhados cônicos e um grano de cervo. Vou fazer esse daqui. Ou melhor, né? Deixa eu fazer esse daqui. Aumenta 200 a minha renda. Pouco, hein? Não, mas deixa aí, vai. Enfrenta aqui, meu caro. Enfrenta aqui, meu caro. Nossa, minha renda, ela não existe, velho. Socorro. Agora aqui, só o Sima Dormir, que eu vou fazer com amigas e amizades. Ele está dormindo. Valiante, lorde. Quem me chamou? Bem-vindo, meus caros. Muito bem. Proteger o que? Estrela quer confederar comigo. Estrela quer confederar comigo. Será que eu devo? Estrela quer confederar comigo. Será que eu devo? E aí, eu teria que lutar em duas frontes aqui, provavelmente. E o Transmorph ainda está vivo pelo que eu estou vendo aqui da... Dos enganadores. Meu... O Império. Sinceramente, não sei se isso vai ser mais benéfico do que Maleth para a nossa ação. Mas eu acho que vai ser o jeito, hein? Fora que eu tenho o Livro de Nagash, que a gente vai pegar depois. Ah... Confederei, foda-se. Agora eu vou ter acesso a caravana, porque eu confederei com uma facção que tem caravana. E eu ganhei o Ludwig von Uberdorf. Veja o quarry! Huntsman General! Huntsman General! Huntsman General! Huntsman General! Huntsman General! Tira isso, tira isso. Está ao contrário, essa aqui devia estar aqui. Onde está o próximo? Um antigo cumprimento aqui. Seria muito bom se ele ajudasse a gente aqui contra os zampiros. Eu vou! Sim? Fala! Quem fala? O que? O Império! O que? Olá Hinn! Tudo bem? Você não precisa enfrentar a nossa poder, se você prove o qual... Acredito? Sim? Sim? Bem-vindos, queridos irmãos do Sigma. Acredito. Sim. Se eu preciso bandar palavras com você, pelo menos faça rápido. Quem chama? O que? Sim? Bem-vindos, meus lindos. Acredito? O que? Então, tudo bem? Você tem um propósito? Nós estamos. O Espírito dos Espíritos, sim. Harmonia sobre tudo. Senhor de Boitânia. O Espírito dos Espíritos. Bem-vindos, meus lindos. Bem-vindos, meus lindos. Bem-vindos, meus lindos. Eu já peguei muito dinheiro com essa confederação. Valeu a pena demais. Sim. Vem-vindos. Com o SIGMA's will, vim em paz. Eu vou- O SIGMA's will, com o SIGMA's will, vim em paz. Como você disse, senhor. Eu vim pra botar ordens com os eleitores. Vem então. Só o Sigmar... Então... Vem então. Só o Sigmar é o Deus. Tudo bem. Para a Bretonnia. Você sabe quem eu sou? Quem chamou? Bem-vindo ao meu Sigmar. Olá! Sim. Me... Me, Rachel. Com dois turistas eu ganhei cinco mil. Vamos lá dali. A caravana tá voltando da capital. É porque a caravana é de Stirling, né? Não tem problema. A gente faz outro. Vamos... Na Repance. Cadê o jovem da caravana que eu quero ver os visuais dele. A nação chama. É esse cara aqui. Hum... Tem algum nome que eu posso colocar para um Lord Mercador aqui? Hum... Não. Então, ok. Esse daqui eu gostei do lado da roupinha dele. Será de Marimburgo? Nossa, como é que ele chega em dois turnos aqui, velho? Se ele tá saindo de Marimburgo. Acho que foi uma coisa errada. Ah, não. Vai demorar oito. Ah, tá. Eu tava vendo errado, então. Nem vou reparar ali que eu acho que vai dar ruim. Bahia Imperial. Quer sejam formados pela natureza ou pelo homem, as baías são locais onde os barcos aguardam o acalmar da fúria de Stromfels. Já pode colocar aquele level 3 também? Vai ajudar a gente. E vamos fazer a muralha alta que vai liberar também outro herói depois, né? As cidades geralmente são cercadas por uma alta muralha de pedra que defende contra ameaças dentro e fora das fronteiras da nação. Ainda em mim, gente! Agora! O Lord Wigan é o mestre engenheiro do Império, né? O que foi de praia dele é doida, viu? O cara batendo mil, viu? O que é isso? O comandante dos tanques imperiais. O comandante dos tanques imperiais. Se isso é o que o Emperor comanda... O que é o Emperor comanda? O matá-lo! Marque! Vou aproveitar e tentar aumentar um pouco o giro desse cara aqui, para que ele possa ajudar a bater nesses ogros. Mas eu posso tentar colocar aqui, pegar um caçador, que combina com seu exército. Decreta onde? Ah, lá em Stirland. Próximo tour também eu tenho que conseguir bastante coisa lá, né? Mas qualquer coisa tem bastante coisa que dá para pegar ainda de acordo com eles. E eu não estou com a opção de Tzint em nada nas minhas cidades, então eu acho que... O nosso amiguinho transmorfo não conseguiu fazer muita coisa aqui não. Bom, para o senhor que eu tenho, está pedindo um senhor mago. Eu acho que não tem senhores magos no Império no momento. Só heróis, então não vai dar para reputar senhor mago. Eu não lembro como é que faz para liberar se tem. Como eu não descobri isso ainda, então eu vou pular para o senhor Cavador de Morley. Quem chamou? O que aconteceu mesmo? Eu vou semerar. Será que eu nunca lembro como é que o Archie? Alguém sabe qual o valor dos Skwein, eles também foram criados pelos deuses antigos? Cara... Hum... ... acho que não. O que o Imperador faz o que? O que o Imperador faz o que? O que o Imperador faz o que? 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 Que novo você está bem-vindo aqui, friend. Para a senhora! Sim, armado em... Esses terras são como você disse. O Imperador faz o que? Quem chama? Afirmativo. Afirmativo. Tudo bem. Você chama? Sim. Então, o Imperador faz o que? O Imperador faz o que? O Imperador faz o que? Daqui a pouco o Imperador faz o que? O Imperador faz o que? O Imperador faz o que? O que? Aproque-nos, friend. E faça o que? O Imperador faz 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 o que? Aproque-nos, friend. Afirmativo. Tudo bem. O Imperador... Ok. Sim? Aproque-nos, friend. Claro. Sim. Não apelhe para o meu... Sim? Quem chamou? Amigos, apelhe! Ok. Agora eu torcer para o Volker... Ou para o Malagor vir para cima do Volker, mano. Que é o Jeremy no exército principal dele. Boca-no. Um. Um. Tá caindo em boscada, mas não tem problema não. Esse exército aqui tá bem de boa, de mobilidade. Só tomar cuidado com os gigantes. Vamos lá né. Como é que os caras conseguem buscar no deserto né, não tem nada para eles se esconder. Comer em esferas a Mimir. Quando vocês quiserem viu gente. Então aparentemente vão ficar passeando aqui gente. A batalha de boscada só começa quando os caras chegam perto de vocês. A batalha de boscada. Opa! Também tá bem onde os caras vão ficar né velho. É um jumento mesmo. É um jumento. É um jumento. A batalha de boscada. Eu ganhei magia de exílio agora. Então dá licença. É um jumento. Agora nem peso. Pôr com o município. Mas a batalha de boscada aqui. Ah, que gigantão já foi, hein? O gigantinho caiu. Pô, agora falta só o passarinho ali, não é? Muitos! Muitas Souras! E o Gunners! Felicidades! Como tentar? O que é necessário? Para o Emperor! Pegando posição! Pelo menos vão derrubar esse Saigur aí, viu? Isso aí, né? Eu queria que você ia recrutar tão fácil. Os amigos! O rei! Parabéns! A fé é minha vida! Eu não consigo fugir, viu? Pegando! Com o Warhammer! Pegando posição! Nós vamos matá-los todos! Três companhias! Escuta-los! Escuta-los! Próximo marcha! Descubra-los! Feito! Na derrubar! É só derrubar aqui, velho! Não! 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 Acho que ele perdeu uma coisinha Tipo a cabeça Vamos pegar dinheiros Escolha suas palavras cuidadosamente, eu não sou um homem paciente Você vai gostar da retribuição dos sons de Sigmar É a série do Anéis do Poder que teve, Lore Galadriel de lá Extremamente tosca Mano, é essa série, cara Ai, caralho, como que eu assisti isso, né Assim, eu assisti com raiva todos os episódios, na verdade Tem aquela cena maravilhosa também quando a rainha fica cega Porque ela, né Basicamente num lugar que tava tendo uma erupção de vulcão lá E ela, não, eu não quero que ninguém saiba que eu estou cega Para não mostrar fraqueza Ai a cena seguinte dela, ela usando uma venda Ai, fica tranquila, velho Ninguém sabe que você tá cega Fica tranquila, tá Fica tranquila, ninguém sabe que você tá cega Ai, que sério, maravilhosa, né velho A aula de roteiro Ahn Acompanhante de exército Nenhum exército marcha sozinho Quem mais cozinharia, costuraria e violaria os difuntos frescos Vem ser uma batalha Tempo de recuperação de ferimento, menos um Caçador A precisabilidade para perseguir animais selvagens e evitar as criaturas mais sublinhas da floresta Vem ser uma batalha Chance de sucesso de emboscada, mais 10% pro exército Protetor das estradas Esses homens da lei patrulham as estradas e vias do império Protegendo viajantes e mercadorias Vem ser uma batalha de emboscada Corrupção, menos dois Chance de defender de emboscada, mais 15% pro exército Matador de passarinho Violador foi violado Derrotou malagor, mal presságio Ataco corpo a corpo, mais 10 Volto a contra uma esfera Liderança, mais 4 pro exército Restituição de impostos Restituições são uma boa ferramenta em tempos de fartura Para garantir a obediência na inevitável austeridade que está para chegar Trecimento, mais 10, conquiro, mais 2 Ao encerramento da will de Sigmar O instrumento da will de Sigmar Sigmar nos mostrou o caminho. Sigmar, me dê força! Glória de Sigmar em você. Meu conhecimento é seu. Capacidade de herói para sacerdote de batalha é mais 1, nível de herói é mais 5 para eles na província local e corrupção é menos 4 na província local. Os Homens da Fronteira. A topografia desafiadora das fronteiras ajudou a formar um tipo especial de cavaleiro. Time for action! Time for action! Sei lá como é que eu pego essas tropas aí, porque não tá aparecendo nenhum dos exigimentos que tá aparecendo pra mim ler ali. Sei lá onde que tá. Tá, vou colocar a Guardiça em Urt Bad, né, que eu vou precisar. Que aparentemente eu vou ter que brigar com o Tempo Hoff. O Grande Caldeirão, a estatura diminuta dos Hafflings oculta um apetite voraz e, como esperado, um elevado talento culinário. Portanto, os Caldeirões dos Pequenos borbulham dia e noite. Vamos pegar esses daqui e tentar, né? O Império! Se eu perder os atos pequenos aqui e vai dar bem ruim, viu? Elas estão me dando dinheiro, viu? É hora de sair! Vamos lá! Eles admitiram que a série era ruim depois de muito tempo, né velho? Porque todo o processo que foi feito, eles atacavam os fãs e falavam Não, vocês na verdade são bandas de preconceituosos O problema não está em vocês, não está nas séries Ela fez de tudo para defender a série, velho Admitir que está uma bosta, que é bom ou nada Com o Heldenhammer! O conhecimento é o poder Mas a confederação lá com certeza me ajudou um pouquinho Tá, eu acabei de ver que o Scarbrand pegou Cambry É isso mesmo? Meu Deus Meu Deus Tá vindo um problemão aí, meus amigos Ah, jovem nerd hoje em dia é impossível de consumir, cara Qualquer pessoa com dois neurônios não consegue mais escutar os caras, né? Ainda mais se você assistiu eles no passado, né? E você vê a virada de chave de como eles se transformaram só por causa do... Money! Money n n n n n 57 O cara está com pouca gente no exército dele ainda, né? Ninguém sabe o tempo e o que fazer! Ele já está com duas pedras do rebanho, né? Isso vai ser um problema. Bom, ataca o acampamento dos caras aqui, né? Poucas baixas... Só para garantir, né? Clique em cima e bota! Estou sentindo mergulhoso hoje. Fiquei cegamente... Caçador experiente... Uma vida caçando as florestas do Império prepara a pessoa para enfrentar todo tipo de presa no campo de batalha. Alcança mais 12% para caçadores e arqueiros. E patrulha em marcha... Treinamento... Esse campeão exalta a disciplina e o temor, tanto no campo de guerra como fora dele. Ação e treinamento aumenta a experiência por turno e mais 20 para o exército. Mas para chegar lá que vai ser inferior... Olha isso aqui, a rota que eu tenho que fazer para chegar ali... É horrível, cara... Por causa dessa merda aqui... Valkmar, o Grimm! Sigmar guia meus passos. A nação chamou! Fator, comete! Para as províncias... Para as províncias... Preciso! Move! O que tem que fazer por um pouco? Não, pode ficar com o cavalo, na verdade. Vamos ver o que dá para fazer aí, né? Eu vou marshalar o homem. O que? Sim? Então... Que... A amizade é mais valorável que o ouro? Ou assim eles me dizem... Que... Que... Quem chama? O Empire! É a hora de juntar os Vingadores... O que? Aproque-nos, amigo... Afirmativo? Quem chama? O Empire! É muito obrigado! Então, caso o Raqq está vivo ainda, causando imbiduens Tudo bem! Bem-vindo, meu país! Como você diz, senhor Sim! Aparece como amigo e escreva Quem chama? Aparece como amigo e como você diz, senhor O Império Kislev Sim? O que? Nansh, o Reino Afrodutivo, reclama todos seus alias Você foi o mais curteiro Então... Quem chama? O que vocês acham, gente? Devo confederar Maremburgo? É uma região que dá relativamente bastante dinheiro para o Império Só que os perigos também são enormes, né? Tem vampiros aqui, vizinhos Tem Femirs que vem do Norte Norsk pode atacar aqui também O Belacor pode chegar aqui do nada O que vocês acham? Porque ela vai morrer O Femirs está aqui atacando, provavelmente Um dos dois que está sob cerca, está pegando fogo O que vocês acham? Cara, nível 1 do porto é 600 Cara, nível 1 do porto é 600 Que eu me lembro Mas acho que nerfaram Fora que tem uma missão aqui também, né? Que eu tenho aqui Cadê? O Império Então... Aproque-se amigo E faça sua oferta Quem chama? Tinha dois stacks de monstrim aqui Doca de Maremburgo Maremburgo não é um lugar seguro para se visitar Embora as riquezas que transitam por lá justifiquem o risco Renta gerada mais 200 Renta de tarifa comercial mais 10% Produção de recursos comercializáveis mais 5% para toda facção Crescimento mais 20% Bahia de Maremburgo A Bahia maior de Maremburgo Encontra-se após o mar de Manansport Logo à frente da ilha de Rijker Eu tenho que fazer isso aqui Para a missão Esse cara se eu não estou enganado Ele dá bastante bônus quando ele está parado em Maremburgo Que é o líder de lá, né? Se for um senhor para deixar parado não tem problema não Provavelmente eu puxo ele de volta depois Para o Kislev Esse aqui pode ir embora E eu ganho um carinha bizarro aqui, hein? E o Albrecht von Khorne também da facção deles A gente vai ter tanto personagem da facção que eu vou ficar maluco Estão até vendo já Esse aqui aumentar não vai mudar nada Porque só libera coisa no level 3 aqui E só no level 3 fica bom Então por hora eu acho que vou gastar aqui mesmo Ah, agora antes da facção dele funciona de um jeito meio doido Ah, agora antes da facção dele funciona de um jeito meio doido Porque ele é um senhor que você é incentivado a ficar parado Porque ele não é bom em combate Então ele serve mais como administrador de cidades Como se fosse o governador dos jogos históricos O que? Agora Provavelmente eu vou deixar ele parado lá e vocês vão ver Essa ação não tem... Estão em paz Porque isso é... O poder do Empirio, sim Bom, o Kima declara a guerra na gente agora Aqui em cima tá ferrado, meu amiguinho Você sabe quem... O que faz o Empirão? Eu acho que sim Armada em f... Kislev Até Olson, talvez Cabeça-se! Protector do Reino! Pronto! Pronto! É extremamente tensa e dramática. Primeiro que o Transmorph tá escondido e eu não sei aonde ele tá, mas ele começa a dar pra eu existir, já que eu confederei. Então, do nada, pode ser que apareça o Transmorph ou algum exército que ele criou na minha cidade também, não tem como a gente saber. Parabéns para o Sigmar! O que você te traz ao Império? Agora lidar com a Silvânia é embaçada, nossa. É, o nosso Mata-Morcega aqui acho que já vai de base, viu? Derrotar o Vlad, a Isabela, a Urika, inclusive tem que desativar essa Urika do mod. Não será fácil, mas vamos tentar fazer o possível, né? Vamos ver o que posso fazer aqui. O melhor ponto pra defender seria esse Gargalinha, né? Nós temos o Sigmar de novo! Aqui só tem duas entradas, fica mais de boa pra gente. Aí eu posso colocar até um negócio de dar buff aqui, de defesa corpo a corpo. Pra que a gente consiga lutar melhor, né? Só não vai sobrar dinheiro pra botar Tony, mas... É um risco aí necessário, hein? É um risco aí necessário, hein? É um risco aí necessário, hein? Por que o que oards manda, vamos cair na frente nesse batalha de umidade rápida aí. O Império se endura. Os Magnetres! Espanhol! Por Ulrich Roth. Espanhol! Sim, senhor? Para o Imperador! Sigmar, vai! Lado para a guerra! Prontos para a guerra! Agora a gente espera os nossos inimigos. Sigmacord! Sim, senhor, rapidamente! Não deixe os zumbis lutar! Sim, meu senhor! A velocidade! Pegue a terra! Vamos agora! Vamos! A gente está dando perfurante e dá o tempo para tentar machucar ela. Puxa para o porquê, eu sou doido! Agora vai esperar pra caralho, não vai dar. É muita cura essa desgraça. Destrua ela! Formação, marcha! Pronto, marcha! Pronto, agora! Pegue a posição! Pegue a terra! Vem com o Espírito de Calzão! Puxa para o Espírito de Calzão! Estão preparados! Tem que ter o Espírito de Calzão! É uma espírito de Calzão! Não está preparado! O Espírito de Calzão! Estão preparados! Estão preparados! Lá, um senhor, rapidamente! Cara, a dano ela ta tomando é que ela ta usando duas cura pra se manter Ai realmente dificulta um pouquinho a minha vida Mata morcegos, tá aqui matando morcegos Mas não rejusou o nome Morceguinhos grandes ainda A máquina burlando o sistema de escaramuça Você viu? Ela tava dando a volta bonitinha pra pegar a gente A cavagem negra tá aqui, tem que matar ela Ela tava ganhando muito bônus, deixa ela vira E agora chegou o Vlad ali Vlad Volkavstai Eu coloquei tropa pra cacete que hein, mas os caras estão conseguindo furar a defesa ainda E aí The Empire enjures Ready for war Look out! Spell cast Enemy wizards for go! 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 They are waiting for it Go! 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 Get to the enemy The enemy Take that I mean Sigma calls Not good Sorgism Fuck! It's a door Go! e aí oi sim o cara tem mais da perdição e aí me quebra meu irmão é isso A única do mod ali está morrendo. Beleza. Vamos acertar essa guarda da tumba agora aí. Esse bichinho só tem 100 de vida. Bichinho full meme. Bichinho full meme. Está vindo ainda? Bichinho full meme. Sim, senhor. Quebra demais. Formação marcha. Não é a melhor cavalaria do mundo por causa da investida, mas é o que a gente tem. Zordsman. Paso posição. Yes, senhor. Paso posição. Get them. Sigma Kulz. Sure. O que é isso? A gente consegue matar pelo menos um outro lado aqui, né? Embora a Isabela seja aqui também. O Vlad não perdeu nada de vida. Não dá pra matar essa porra não, velho. Prontos! 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 Mas termina melhor nós vamos tecairar! Prontos! AS QU? Ele vai marchar rapidamente! Henrique Rosmo está preparado, General! Para a armadura de Heldenhamer! Achaça! Os apoiadores! Sim, General! E a velocidade! Formação, marcha! Transformação! Não precisa estar tirando, ele vai acertar muito mais! A velocidade! A velocidade! A rápida marcha! Para o Sigma! Força! Formação, marcha! Para a batalha! Precisa a posição! Destrói! Para a batalha! Especriando ordens! Não vai dar bom! A dor! Enfim! Não deixe a dor! A chuva! Ativar! Tentando de rage, Sir! Apenas a força! Apenas a força! Atenção do inimigo para combate! Atenção do inimigo! Sim, senhor, rapidamente! Atenção do inimigo! 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 Nós somos Sigmar! Pronto? Se inscreva. No inimigo! Atenção do inimigo! Atenção do inimigo! Atenção do inimigo! A CIDADE NO BRASIL 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 Mano! E assim vai o ultimo ponto da cidade. E assim vai o ultimo ponto da cidade. Nós somos os irmãos de Sigma! Pegue sua arma! Sigma, nos serva! E o ultimo ponto da cidade! A CIDADE NO BRASIL